E aí galera do canal bom dia boa tarde boa noite hoje aqui no nossos veículos especiais é uma estrada e essa aqui é 2021 vamos dar uma olhadinha nela aqui e essa é um ponto quatro tem um vidro lateral aqui e aqui na parte de trás dela tem iluminação difícil né ver algumas viaturas dessas assim simples com iluminação geoflex traseiro e a empresa é a marimete tem um bom espaço aqui dentro aí ali ventilação né tem uma caixinha aqui a marca de um tamanho bom tem um baú aqui né foto oxigênio saída do oxigênio aqui em cima ventilador aqui tem a tomada aqui ó né iluminação de led também tem mais uma outra saída de ali as portas tem um bom acabamento tem a um amortecedor aqui né tem um led aqui noturno e essa ficou boa viu aí é maia veículos especiais a montadora e vamos dar uma olhada aqui dentro aí ó onde vai o carona aqui tá é já fica encostado aqui já né nesse isolador aqui mas é mesmo assim ainda tem um bom acabamento o espaço quer dizer né sistema de sirene é de um toque né aqui a gente tá com a iluminação ligada aqui ó aqui a luz lá de trás sirene aqui manual né e aqui você vai dando toque são essas quatro opções né vamos olhar ali a luz ligada a sirene sai daqui é bom que é alto né não bem alta essa sirene toda de led suporte aqui de plástico realmente é um bom acabamento aqui em cima da cabine olha ficou bacana hein tá aí essa aqui é a estrada 1.4 aqui da Secretaria de Saúde São João Del Rey aproveitando que eu tô com ela hoje fazer um vídeo dela aqui tá aí gente até o próximo carro hein um abraço valeu